Uma mulher de 29 anos foi roubada e estuprada em uma passarela na Vila Redentora, em Rio Preto. Repórter Joyce Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. Joyce, bom dia pra você. O suspeito foi preso já? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Infelizmente, ele ainda não foi preso, ele permanece foragido. Um caminhoneiro que passava pela rodovia Washington Luiz percebeu uma movimentação estranha nessa passarela e entrou em contato com a polícia. A vítima, uma mulher de 29 anos, passava por essa passarela por volta das 2 da tarde no sábado quando foi ameaçada por um homem que, segundo ela, de aparência jovem. Ele acabou estuprando essa mulher ali mesmo nessa passarela e ainda levou o celular dela. Ela foi amparada por pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo ao local e encaminhada ao hospital de base, onde passou por exames e foi medicada. O que chama atenção em casos como esse, que nós temos noticiado no SBT Interior, não só aqui em São José do Rio Preto, mas em toda a região, é que o caso aconteceu em plena luz do dia, né, Casa Grande, às 2 da tarde. Possivelmente, essa mulher estava saindo do trabalho, voltando pra sua residência e, infelizmente, passou por uma situação como essa. É, agora é que a polícia tem que ficar em cima, não pode deixar passar esse caso, né, Joyce? Porque uma pessoa doente como essa, que estupra às 2 da tarde, em plena luz do dia, uma vítima vai fazer outras vítimas. Não deve ter sido um caso isolado. A pessoa que está com essa predisposição, né, Joyce, acaba cometendo outros crimes semelhantes. Por isso que a polícia tem que ficar em cima. Tem que pegar imagens do circuito de segurança de locais próximos aí a esse ponto, essa passarela que foi o local usado por ele pra estuprar essa jovem. Tem que colher informações e detalhes também, né, Joyce, do retrato falado da vítima. Claro, a vítima está abalada, está muito nervosa com tudo o que aconteceu, mas ela deve ter elementos que vão ajudar a polícia a descrever esse suspeito pra, então, que ele seja procurado. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações. Infelizmente, começando aí a segunda onda de feriado com uma informação pesada como essa, mas não foi só em Rio Preto, não, viu? Polícia Civil de Arassatuba vai investigar um caso de estupro que teria acontecido dentro de um condomínio no bairro Humuarama, zona leste da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, uma adolescente de 13 anos, olha só, contou que estava voltando pra casa quando foi abordada por um homem que a levou ali pra debaixo de uma escada. O homem mandou a garota não gritar, senão iria matá-la. Olha só a ameaça, né? Ele tentou, então, arrancar a roupa da jovem. Foi nesse momento que, por sorte, o telefone dela tocou, ele ficou assustado, deixou a garota ir embora, mas falou pra que ela não contasse pra ninguém o que tinha acontecido, senão ele voltaria. Até agora, o suspeito não foi preso. E olha, essa quantidade de casos aí de estupros tem crescido dia após dia aqui na nossa região. Vamos, então, aos números da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eles são referentes aí aos cinco primeiros meses do ano. Separamos aqui pra você no nosso telão. Olha só, região de Rio Preto, que foi o caso que a Joyce falou. Esse caso mais recente não entra na estatística ainda, né? Mas em 2017 foram 198 casos de janeiro a maio. Em 2018, esse número disparou, saltou pra 261 casos. Um aumento aí na ordem de 31%. Chama muito a atenção na região de Rio Preto. Vamos continuar girando. Agora, Arassatuba, pra você, que foi o segundo caso que nós trouxemos. Olha só, no ano passado, nos cinco primeiros meses do ano, 104 registros. E em 2018, no mesmo período, subiu aí pra 115, um aumento aproximado de 10%. Na região de Prudente, não é diferente. Também teve crescimento, apesar de um pouco mais tímido, mas também houve crescimento. Olha só, no ano passado, de janeiro a maio, 119 casos. E agora, em 2018, esse número saltou pra 130, o que representa, então, um crescimento de 9%. Bom, você deve estar se perguntando, Casagrande, por que, né, a gente tá falando aí dos cinco primeiros meses do ano, se a gente já tá no mês de julho? É por conta do período eleitoral, pessoal. Em períodos eleitorais, dados públicos, dados oficiais públicos, como esses que envolvem Secretaria de Segurança Pública, não são divulgados por conta das eleições, pra evitar aí que candidatos usem dados de maneira deturpada ou detorcida. Por isso, então, que a gente só tem os dados do começo do ano. Agora, dados oficiais sobre violência, por exemplo, a gente só vai voltar até oficialmente no mês de outubro. Ou seja, a gente perde aí muita informação em relação a isso por conta desse período de eleições.